Estamos aqui ainda no metrô tentando sair, eu acho que agora a gente encontrou Acho que aqui, olha Tu quer usar o cartão para sair? Eu acho que eu posto uma vez, não ia ver, passa todo mundo e já era O que tu usou? Eu acho que é o que tu usou, enquanto passa aí Passa todo mundo Bora, bora, bora Você poderia comprar? Eu tenho um pesquisa, deixa aqui